Olá, meus amores! Tudo bem? Domingando por aqui. E hoje é dia oficial de tour nas lojas lá de Madureira. A loja de hoje é a loja Maria Pimenta. Fica dentro do Polo 1, na estrada do Portela. Super fácil de encontrar no primeiro piso. Vamos parar de conversação. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo que tem na Maria Pimenta. Vem! Vamos começar por esta frente de loja maravilhosa. Olhem essa vitrine. Lembrando, toda semana tem troca de vitrine, viu? Gente, esse modelo de bolsa com mandala, ai, é maravilhoso. É em couro. Sim, lá eles também trabalham com modelos em couro. Eles não, elas. Porque na loja só trabalha meninas. Ó, trabalham com malas. Eu sou super mega power, suspeita pra falar, porque eu amo bolsas. Os modelos de lá são maravilhosos. Trabalham com marcas como Petit Jolie. E também trabalha com sandalinha, rasteirinha, sandália de salto. Olha essa que linda! O material lembra palha. Muito bonito. Amei. Tem cara de ser super confortável. Lá no perfil deles no Instagram... Olha minha bolsa ali embaixo, gente. Ai, meu Deus! Que linda! Ah, eu amo Petit Jolie. Então, lá no perfil deles no Instagram, as meninas às vezes postam... Tem uma sandalinha que uma menina, uma funcionária postou. Gente, dá pra sambar com a sandália de salto. Super confortável e linda. Esse modelo com a bolsa rosa de tucano tem em outras cores, variedade de cintos. Mas, detalhe, meu amor, tem tamanhos especiais. Sim! Juliana, você veste 44. O cinto cabe em você? Cabe! Ai, adoro. Ó, modelo em couro também, viu? Tem modelo em couro e modelo sintético. Isso aí, meu amor. Você pode ir lá escolher seu cinto e sair arrasando. Uma coisa que eu gosto muito lá na Maria Pimenta é a arrumação. Cada prateleira tem os modelos nas cores. Ai, isso me deixa tão feliz que eu consigo ir lá e ver as cores, assim, certinha, os modelos. Eu fico babando. Na verdade, eu tô sempre babando, né, gente? Ainda mais que uma novidade. Olha esse tom de verde. É muito lindo. Olhem, gente, a quantidade de bolsa em couro. Couro legítimo! Sim, sim! Lá vocês encontram bolsas de couro. Essa branca tá linda. Não é nem branca, é meio uma cor de gelo. Olha o precinho. 349. Ó. Modelo muito lindo. Muito lindo mesmo. Consigo combinar com qualquer look. Olha esse modelo também, gente. Ai, eu fico muito apaixonada. Bolsas de viagem. Pra aquela viagenzinha rápida. Essa de brilho lilazinha. Vocês acreditam que tem ela em preta? Lindíssima. Ah, lá também tem acessórios, viu? Tem brinco, pulseira. Esse escrito love é uma graça. Lá tem brinco, pulseira, cordões, alguns em aço. Gente, para tudo. Olha essa sandalinha de pedra. Ai, que tudo. Na verdade, eu quero tudo. Eu sou apaixonada por tudo. Olha esse modelo. Que lindo. Ó. O preço. Foca, foca, foca. 189. Como eu já falei pra vocês, lá eles parcelam. Gente, olha esse modelo. Pedraria. Que lindo. Faz qualquer look básico ficar um arraso, não é mesmo? Olha outro modelo. Muito lindo. Ai, gente. Eu sei que vocês ficam loucos quando eu tô narrando, mas a minha vontade é só falar lindo, 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 lindo. Pause no universo. Olha esse modelo da Petit Jolie. Gente, eu consigo usar essa bolsinha com tudo. Esses modelinhos são em saldo, viu? Só são, é... Só são, não. São as últimas peças. Ó o preço. Promocional de 229 por 160. Como vocês sabem, né, gente? Petit Jolie. Olha essa. Que gracinha. Lembra um baú. Muito bonitinho, né? Olha essa cor. Meu amor. Que cor linda. Olha. Lá também vem desse chinelinho nuvem. Tá na promoção, viu? Eu vou deixar, gente, o Instagram deles aqui na descrição do vídeo. Pra vocês não perderem nada. Olha que lindo esse kitzinho de Petit Jolie. Ah, olha esse. Vichinelinho. Bolsinha. Eu acho esse kit maravilhoso pra presentear. Olha, gente. Essa vitrine com branca é puro luxo. Olha que modelo lindo de bolsa. Ai, é uma tentação. Eu sei. Olha o rosinha. Ai, gente, eu amo essa cor. Na verdade, eu amo cor, né? Vocês sabem. O modelo da Rafite. Esqueci de falar. Eles também trabalham com bolsa de festa, viu? Você vai chegar na festa arrasando o quarteirão. Porque lá você encontra de tudo. Eu até falei com as vendedoras. Gente, eu usaria uma bolsa dessa com uma rasteirinha dessa de brilho perfeitamente pra ir pra festa. Porque eu consigo ver essa rasteirinha de brilho em todos os locais possíveis. Olha esse modelo. Olha esse modelo. Que lindo! Ai, eu sei. Eu tô falando muito lindo, né? Mas realmente os modelos são lindos. Tem modelo do clássico ao mais despojado. Esse em marrom tá muito bonito. Muito mesmo. Ó, lá também tem carteiras, viu? Carteiras pra guardar dinheiros. Porque eu sei que aqui vocês são tudo prósperas. Ó, também tem mais modelo lá atrás. Deixa eu puxar aqui no zoom. Olha, gente, promoção! Bolsinha, porta moeda. Tem esse de cliquezinho. Que é o modelinho mais clássico, ó. Pequenininho de zíper. Carteirinha a partir de 20 reais. Olha que gracinha essa de brilho. Corujinha e brilho. Olha essa. Que graça. Essa aqui é uma fofura, gente. Eu tenho essa carteirinha. Tá na promoção, 15 reais. Ó, porta cartão. Variedade de cores, hein? Arrasaram! Agora deixa eu puxar aqui o zoom lá nesse modelo do fundo. Olha que lindo, gente. Olha aquela bolsa lá em cima caramela. Ai, que tudo. Ó, aqui já foi outro dia que eu passei lá e vi que mudaram. Falei, opa, deixa eu gravar novamente. Gente, olha essa prateleira que linda. E lá, toda vez que você vai, tem novidades. Toda semana tá chegando novidade. É isso aí, meu povo. Toda semana. Você pode ir lá. Que quando você voltar, vai ter mais novidade. Sempre tem modelo diferente. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus produtos lá da Maria Pimenta. Quero saber qual foi o seu produto favorito, tá bom? Lembrando, lá eles também aceitam cartão em parcela, tá bom? Lembrando... Nossa, quanto lembrando, né? Tô lembrando tudo. Quando você for lá ou comprar pelo WhatsApp, não esquece de falar que viu a dica aqui no canal, tá bom? Beijo, beijo. E vem comigo ver os meus produtos. Quem não ama uma bolsa de franja? Fala pra mim, gente. Olha, ela é modelo meio saquinho. Tem duas alças. Tô usando muito pra trabalhar. Adoro. Cabe muita coisa. Ah, detalhe. As franjinhas é cortadinha, soltinha, tá? Uma a uma. Dá pra usar e ficar aquele balancinho. Olha esse... Gente, esse modelo, eu acho que ele é super clássico. Por mais que ele seja colorido, é um formato que eu adoro. Eu uso também pra trabalhar. É muito confortável. E cabe bastante coisa. E a cor é linda. Minha cara, mostarda. Pochete. Quem aí usa pochete? Porque eu não vivo sem. Ó, tem duas correntinhas. Detalhe, eu não uso ela na cintura. Eu uso sempre ela atravessada no braço. Adoro, adoro, adoro. Ó, dois zíperes. Zíperes. Gente, olhem essa bolsinha. Ai, a minha cara. Pompom, uma graça. Cabe cartão e dinheirinhos. Eu amei. Ela é bem vermelhão. Aquele vermelho paixão. A carteirinha que eu mostrei pra vocês, que eu falei que eu tinha, que tava na promoção de 15 reais. Gente, ela é uma fofura. Nível máximo. Muito máximo mesmo. Olha que graça. Ai, eu amo. Tô louca pra colocar pra uso. Ainda não coloquei, que eu tava esperando gravar. Agora chegou o meu amor. Sim, essa bolsa da Petit Jolie. Lá, eles também têm ela na cor preta, que é lindíssima. Mas essa caramela é muito amor. E é isso, meus amores. Muito obrigada por terem assistido. Beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.